Que o que adianta continuar falando Quanto mais cês fala, mais eu tô trampando Que na minha conta tá multiplicando Tudo que cês inveja, te gastar ganhando Em dobro E olha só como eu jogo esse jogo Mais um hit e eu assolto a cena de novo E você tá no caldeirão É licença pra chegar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se tu ama o caldeirão Levanta sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Oh, 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 oh Pega Gente, tudo que eu falo Eu sempre chego, mano Ataco da forma que eu quero Salve, salve, nisso Que aí é da hora de verdade Mas cê sabe Eu vim pra buscar aquele dois a zero Que você deixou lá na bachada Eu falei que nem dá errado A missão é essa E se foi dada Vai ser cumprida Porque eu não sou soldado Mas tô nessa daí Pelas pincheiras da vida Estrinchando vários MC Que são dos fracos Que tem suporte Várias ideias que são trocadas Treinar várias horas Dentro de casa Sai pra rua Aí cê amedronta Porque não lembra mais nada Mano, tá tranquilo Pra citar tudo que eu penso Gente, tudo aqui Você já sabe As rimas tá como É só atirando Mandando Pensando E no momento Tá vendo? Acabou eles me cortando Eles te cortaram, meu mano Só que eu vou fazendo rima Improvisação Tá vendo como eu sou foda O dois a zero A balança Estrudo e coração Meu truta Tenta me entender Por isso eu vou mandando E essa é minha disciplina É foda que você Pegar uma batalha E quer definir Toda a sua vida Então calma, moleque Que é dias e dias e volta Por isso mas sempre Segue voltando Eu posso perder Eu posso ganhar Mas sempre na roda de rima Eu tô me ressuscitando Porque eu posso voltar outra vez Parceiro, parceiro É que eu ouvi te falar Porque é diferente de você É uma batalha da minha vida Que vai me destruturar É isso Magrão começou certo É isso Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Do Magrão Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas Da Nisque Tá confuso Vamos gritar outro E pra um só, certo? Vai lá Aê família Muito barulho Quem gostou das rimas Do Magrão Diferentemente Barulhos, barulhos Pra rimas da Nisque Isso Foi mal, mano Minha adicção é horrível Minha língua é presa, mano Fodeu É isso Levanta só uma mão E segura Pra quem gostou das rimas Do Magrão, pai Só uma mão e segura Certo? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Três, quatorze Cinco, dezesseis Dezesseis, dezoito Dezenove, vinte Vinte, vinte, uma Vinte, duas Vinte, três Vinte, quatro Vinte, cinco Vinte, seis Vinte, sete Vinte, oito Vinte e nove Trinta, trinta e uma Trinta e duas Trinta e três Trinta e quatro Trinta e cinco Trinta e cinco Os bons do Magrão, certo? Levanta uma mão E segura pra parceira, certo? Tem a língua presa, parceiro Uma coisa louca Uma, duas, três Quatro, cinco Seis Sete, oito Nove, dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis 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 Vinte e duas Vinte e três Certo? Magrão a zero E tudo que vai Volta! Esquece Esqueça Torra Solta o beat Amassa, amassa, amassa E quem quer batalha boa? Grito Solta o beat Então levanta a mão Solta o beat, Biel Tira o certo Só quem ama essa porra Igona e chama Tio, nós tá toda terça Aqui Você tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer Vum, vão, 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 vão Ei, ei, ei Ele deve estar na casa Ei, 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 ei Então deixa que eu volto, meu truta, porque o meu preço é mais valioso Vou ganhar nesse ataque pra te mostrar que no ataque fica mais gostoso de ganhar Não quero saber nem da resposta, por isso eu vou seguindo nesse caminho Truta, porque eu vou me sentir num lobo solitário No momento que eu tô sozinho, calma que eu travo, mas eu vou voltar Porque a inspiração vem na mente e agora eu vou te decapitar Não quero saber o que você quer falar, vai ser o que é nisso que te ensina Independente é a roda cultural, quero que se foda o que aconteça na sua vida Então truta, mas pode deixar que eu mesmo vou te falar Porque eu também sou sua amiga, então se a vida tá foda, você pode desabafar Não vou desabafar agora, mano, meus problemas tudo eu resolvo mesmo Tá ligado que não tem problema aí, nós chega sempre desenvolvendo Mesmo que travando, mas não tô perdido, tô ligado mesmo Os problemas é comigo, eu resolvo e eu te falei que ia ser cobrado E a vida é isso, vim pra buscar e não teve ideia Você travou na primeira e você viu qual foi, a plateia votou, você já pensou Ganhou no ataque, mas a vida não é boi e não passa nenhum pano Você viu que no ataque é gostoso, é insano E um dia você bateu e eu voltei pra buscar Não é por ser mina nem ser mano, não é porque a batalha define a vida Não porque isso mudou minha parada, se isso me abalasse mesmo Mas você tá ligado, eu nem botava a cara Mas tô aqui agora pra mostrar pra você que não foi em vão E eu respeito o corre, dessa vez aquela você bateu Essa apanhou na próxima, corre Aê família, pra gente rima, certo? Muito barulho, quem gostou das rimas da minha parceira Nisq, certo? Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Macron Aê família, muito barulho pra Nisq, família Não, não, meu Deus